No episódio anterior de Vivendo o Mundo Afuera, acordamos de manhã no canal del linguado. La maricota estava toda embaçada, mas passamos um panito, esculachamos geral e seguimos a aventura. Ah, você vive no carro, né? Você tem que ter uma certa flexibilidade. Chegamos a um banheiro para dar uma cagadita, porém estava fechado, mas é comum numa aventura como esta. Continuamos a mais uns quilômetros em destinos para Mar del Plata e o tempo estava terrível, com muitas neblinas. Porém, conseguimos uma brecha para fazer um voo muito maneiro. Atravessamos Mar del Plata sem ver absolutamente nada. Que merda! E agora estamos em busca de uma máquina para lavar nossas roupas. Vamos ver o que vai acontecer. Aventura está lá fora! Só exploradores entram aqui! Música Música Bom, metereiros, chegamos aqui no Lava Rappi. Lavanderia Autosservício. É, vamos ver ali como é que funciona. Bem no meio da cidade, é uma cidade bem bonitinha aqui, o centro. Nossa, bem bonitinha. Eu estava vendo o fogo que lembra um pouquinho o gramado. Um pouquinho. É, na estrutura. Música Pode pedir, por favor. Ah, se você não tem uma ideia para não pensar. Eu vou falar um pouco devagar para eu conseguir entender. Música Estou vendo a ficha? Sim. A ficha. A ficha vai usar. Sim. A ficha vai usar. Você encarga-se. Você encarga-se. A ficha vai usar. A hora e meia mais ou menos, você não faz. Você não me deixou para que me encargue-se. Eu não entendi o que ele falou As duas opções, pode fazer ou pode fazer eu Lava e seca, quanto custa? 114, 114 Se não eu, 155 Bom, custa 12 reais pra gente mesmo lavar e secar E custa mais ou menos 16, 17 reais pra ela lavar e secar Leva mais ou menos uma hora e meia todo o processo Dá pra tentar sozinha, eu só não faço ideia de como Vai, vamos lá, vai sozinho Se o tamanho é barato, vai dar pra fazer, ela vai ajudar Vamos lá, lavar nossas roupas Viu como a gente troca de roupa? Olha quanta roupa suja Carga a água, 35 minutos Menos 25, ela saca de cá e com a fichinha ela passa de cá 100 Obrigada 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 Bom, aventureiros, vocês viram, a gente colocou a roupa ali pra lavar A gente pegou o sistema que a gente mesmo faz, apesar da senhora que atende ali Tá nos ajudando, que a gente falou que foi a primeira vez A gente coloca ali pra lavar, são 35 minutos que a roupa fica batendo Depois a gente tem que ir lá e botar pra secadora E aí acho que mais uns 40 minutos, uma hora, porque o fogo dava uma hora e meia Então nesse tempo a gente vai dar uma voltinha aqui, porque isso fica bem no centro aqui da cidade O padrão aqui ainda segue os mesmos das cidadezinhas Tipo, eles fecham ao meio-dia e abrem às 3 horas Eu acho que isso aqui deve ser uma coisa da Argentina e não de cidades pequenas Tipo, o cara tem 3 horas, é isso? Dá siesta, então Dá siesta? 3 horas de parada? Aí sim, hein? Próxima já sabemos fazer sozinha Melhor Desenha o segredo A fichinha agora Agora mais uns 45 minutos pra secar E a gente tá com a nossa roupa limpinha e cheirosinha Cheirosinho Pô, abertureiros, vocês viram ali que a gente lavou uma maquinada de roupa? Bastante roupa Essa é a média de roupa que a gente tem sempre pra lavar a cada 15 dias, mais ou menos E pra lavar e secar, que é o mais importante Custou mais ou menos 13 reais, né? E eu acho que é bem barato, porque no Brasil a lavanderia sai muito mais caro Pelo menos são as experiências que a gente teve Poxa, se eu pagar 14 reais e não ter que gastar os seus MOOCs como era no Brasil Vambora Não, pode deixar aqui que eu tô na casa do Brasil Acho que vai ser a nossa primeira parada do policial Já parou Acho que Deus quiser Pode pegar os documentos Acho que a gente tá marchando Bom, abertureiros, acabamos de passar pela nossa primeira parada policial na Argentina Não foi uma parada em meio de rodovia, foi num posto policial mesmo Mas os postos policiais são no meio da rodovia, né? Então... Não, eu digo, não era tipo um carro parado no local... Ah, aleatório É Ou seja, não era tipo uma fiscalização num ponto móvel, e sim num ponto fixo de fiscalização Isso Pediram a nossa habilitação, documento do carro e carta verde Checaram tudo bem, a única coisa que eles questionaram é a película no vidro da frente É isso aí Mas falaram, não, tudo bem, não há problema, tudo ok Eles perguntaram se no Brasil era permitido, a gente falou, sim, sim Sim, sim, tranquilo, é tranquilo Aí ele deu uma pensada, daí ele começou a ir pra lá, daí o, acho que era um mais senhorzinho O mais novo tava indo com o documento lá pra Guarita, daí o mais velhinho falou assim Não, não, vem, vem Deixa, deixa, deixa passarem, eu sou do Brasil, não tenho o que fazer, tipo É proibido a cá, mas o carro deles não é daqui da Argentina, então não pode Deixaram a gente passar, tudo bem O step nem comentaram nada Nem comentaram, tirando isso, eles falaram que as películas nas laterais é permitido, não tem problema nenhum Falamos pra eles, ah, se haver problema, nós tiramos Eles não, 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 não há necessidade Passar bem, se divirtam Bom passeio Bom passeio Então, primeira parada policial Cheque Baixinha, tá até ele fechando o vidro Olha aquilo lá, rapaziada Meu Deus do céu Vai cair a bomba d'água Meu Deus do céu Meu Deus do céu E o furacão deixou lá, né Peter Pois é, coitado do George Acho que a gente vai ter que abrigar eles aqui dentro Não Ah, não Claro E aí Não, não é? Abre aí, preto. Oi. Quem é você? O seu marido? Não. Cadê meu babudo? Agora vai ficar arranhando a minha cara. Vai, Timbona. O que vocês estão a fazer aí, Batita? Vai limpar a cama, para colocar a roupa limpa. Viu, no Brasil... É bom ter um pouquinho mais de dinheiro para poder gastar, né, gato? Porque no Brasil a gente lavava isso tudo na mão e daí torcia na mão, que é horrível, né? Muito diferente de torcer numa máquina que ela centrifuga. E ficava três dias no varal secando a roupa. Mas tem um detalhe especial, galera. A gente até estava conversando sobre isso hoje. A gente foi lavar uma vez as roupas no Brasil e deu R$70,00. E por isso, R$70,00, R$80,00 a mesma maquinada. É, muito mais caro. Porque lá no Brasil, tipo, eles cobram por peça. R$20,00 uma calça jeans, não sei quanto, não sei o quê. Não, é a maquinada. Só cair dentro. É, o que couber... Na verdade, tem aquele cesto. O que couber no cesto, tu pode pôr dentro da máquina. Mas foi bastante coisa. Sobrou um pouco de espaço. Mas se ela cobrasse, por exemplo, que isso dava R$650,00, jamais a gente teria pago também. A gente teria virado as coisas e falado, ah, não, aí não. Olha isso. Meu Deus. É embaixo o que pega a terra? Ali que tinha que limpar, se não dá uma coisa. Olha como é que fica o carro aqui, porque a gente não tá, tá no meio de um posto de combustível e a batida tá dando um tapa na pantera ali, né? Mas olha só isso aqui. Aí eu tô cheio de coisa, aqui estão os negócios. Na verdade, se eu não tivesse choque, eu estaria lá fora, fazendo isso lá por fora, né? Olá, queremos duas duchas. Tudo bem. Obrigado. Está livre? Não, não é tão livre, não. Vem, baixinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Dois, aham. Bota cinco, bota cinco moedinhas, aperta o botão e vai dar. Eu vou estar aqui na porta esperando, tá? Não funciona, aham. Vou estar aqui na porta. Só tem no banheiro masculino, então essa é que funciona. Eu fico na porta, ela toma o banhinho, depois eu posso tomar o meu, porque daí se eu homem abrir, não tem problema nenhum. Sobrou um banho. Isso daí, aventureiros. Baixinha, então eu, tomamos um banhinho, né, Pei? Agora vamos fazer a jantinha. Olha, olha o barulhinho. Ah, mas é chato com chuva, sabia? Viver no carro. É bom quando você fica isolado dentro do carro, mas tipo, ah, daí tá no posto, você tem que sair na chuva pra ir lá no banheiro. A parte boa de tudo isso é que a gente tirou agora esse momento, porque, como vocês viram, agora nos últimos dias que a gente está vindo, está chovendo muito. Então a gente resolveu dar uma parada e falou assim, ah, vamos parar. A gente viu esse ponto demarcado aqui com internet, Está indo com muita sorte, na verdade. Ah, então. Chegou agora. Aí chegamos lá e falamos, ah, vamos parar aqui. Daí, como estava o clima já meio assim, a gente está meio brocochô, só tomara que daí, tipo, amanhã não abre um solzão, né? Daí tipo, ah, o dia que a gente tirou pra trabalhar. Mas não que seja ruim a chuva, que nem eu digo na vida no carro, acho que eu me expressei mal, é ruim quando você está... É ruim pra você utilizar a estrutura externa, né? O carro nosso é pequenininho também, se o carro fosse maior, mas tudo tem os seus prós e os seus contras. A Maria, ela é muito compacta, então permite que a gente faça as aventuras aonde a gente quiser com um carro pequeno de passeio. O detalhe, a parte ruim é que, por exemplo, nesses dias como hoje, coisa e tal, se tu tivesse um carro maior, tu teria mais infraestrutura, mais lugar como uma casinha. E não é nem porque a gente está no posto, porque mesmo no camping, né? Você fica isolado dentro do carro. Mas calma, tá? Nesse canal, se você quiser ter uma experiência como essa, é só voltar daqui a uns seis anos, mais ou menos, né, Peter? É, mas vai vendo enquanto isso fica legal também, porque é divertido a gente se ferrar. É, mas a gente sempre fala que depois, na próxima volta ao mundo, a gente vai ter família e vai ter uma motorhome maior. É só isso, por isso que eu fiz a brincadeira, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí Hum, temos também uma saladita, Peita? Hum, eu não digo que a gente não come salada, né? Temos um verdito Hum, no próximo vlog, o próximo vlog promete Eu e a baixinha, a gente encontrou um lugar mega maneiro Insano, eu diria Parece que a gente vai entrar numa cidade que passou por uma catástrofe E a gente vai dormir no meio dessa cidade Eu não perderia o próximo vlog, eu só digo isso Um abraço Beijo E um queijo Vendo por lá fora Amanhã a gente vai, moleque Amanhã a gente vai Vamos embora Tchau Tchau Tchau